No vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como foi que eu fiz esses vasos para plantas. Eles são feitos de pinos, que poderia ser pallet. No meu caso usei madeira para taipar, que é a mais barata que eu encontro aqui. E eles não são cacheposos, eu vou plantar diretamente as flores dentro deles. Vou encher com terra e vou plantar. Então a dica aqui está na impermeabilização, para que uma madeira tão frágil quanto pinos possa durar muito tempo. Então fique aí e confira o vídeo. Essas peças aqui que compõem a estrutura, elas possuem 26 cm por 15 cm e por 2 cm de espessura. Se você fizer com pallet, as peças vão ficar normalmente com 15 cm mesmo. E aí essa daqui tem 30 cm de comprimento por 7 cm de largura. Para montar as caixas, além dos parafusos, eu vou usar cola epóxi. A vantagem do epóxi, ela não sofre com a umidade. Então além de colar, ela também serve como um selante para as quinas, para todas as junções onde ela for usada. É muito importante ter furos para drenagem no fundo do vaso. Para compor o pé, eu usei canos de PVC, mas tem que ser canos para água. Não serve para esgoto porque eles são finos. Na parte interna eu fiz uma impermeabilização, que eu já mostrei aqui em outro vídeo. Eu usei resina acrílica, base d'água e cimento. E aí eu dei 4 de mãos e eu tenho essa camada aqui, cimentícia, por dentro. É uma camada que realmente resiste muito à água. Como quem não assistiu, confira o outro vídeo porque vale a pena. O meu impermeabilizante contém uma parte de cimento, uma parte de resina acrílica e uma parte de água. Na terceira e quarta de mãos, você acrescenta mais cimento, até ficar um pouco mais cremoso. Isso dará mais resistência mecânica ao impermeabilizante. Já na parte externa, eu usei o Shou Sugban, que é aquele tratamento com fogo, que eu também já mostrei aqui em outro vídeo. Isso para dar uma camada de impermeabilização e para dar um certo charme à peça. Inclusive, mantive todas as texturas. Não tirei, não lixei nada depois, não escovei, conforme eu havia mostrado no vídeo anterior, para poder manter toda a textura craquelada. E apliquei o verniz Icon. Mas eu poderia ter usado a mesma resina acrílica, a base d'água que eu usei por dentro. Usei o Icon, porque eu já ia trabalhar com ele mesmo e acabei aproveitando a pistola aqui, que já estava todo o equipamento montado. Tá certo? Mas poderia ser o verniz acrílico à base d'água também por fora. Eu vou deixar na descrição o link para dar acesso a todos os materiais que eu usei aqui para impermeabilização. E aí vocês podem escolher usar um ou outro, ou os dois como eu usei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil a vocês. Eu deixo aqui o meu abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau!